Com licença. Posso trocar de lugar? Mais um suco, por favor. A refeição será servida quando? Gostaria de comprar produtos do Dutifree. Pode me trazer travesseiro e cobertor, por favor? Pode me trazer um lencinho úmido, por favor? Queria usar internet sem fio. Queria mais um cartão de entrada e saída, por favor. Que horas são agora em São Paulo? Vai querer carne ou peixe? Carne, por favor. O que a senhora vai querer beber? O que tem para beber? Temos suco, refrigerante e água. Com suco, por favor. Com licença. Com licença. Acho que esse lugar é meu. Tem alguém sentado no meu lugar. Coloque a mala no compartimento, por favor. Posso trocar de lugar? Você trocaria de lugar comigo? Tem outro lugar vazio? Posso mudar de lugar para a janela? Queria trocar o meu lugar para o corredor. Tem lugares juntos? Queria sentar ao lado dos meus colegas. Pode me mostrar a passagem, por favor? Aqui está. Onde é a minha poltrona? É só seguir até o fim desse corredor. Me acorde na hora da refeição, por favor. Vocês vão servir alguma refeição? Mais um suco, por favor. Essa bebida é de graça? A refeição será servida quando? Deixei o garfo cair. Pode me trazer um outro, por favor? Vai querer carne ou peixe? Carne, por favor. O que a senhora vai querer beber? O que tem para beber? Temos suco, refrigerante e água. Um suco, por favor. Coloque a mala embaixo do assento, por favor. Senhor, abaixe a mesinha, por favor. Desligue o celular, por favor. Desligue os aparelhos eletrônicos, por favor. Estamos passando por uma turbulência. Aperte o cinto de segurança, por favor. Volte para o seu lugar, por favor. Coloque o assento em posição vertical, por favor. Posso deitar o assento? Coloque a poltrona na posição vertical, por favor. Baixe a persiana, por favor. Não chute a poltrona da frente, por favor. Aperte o cinto de segurança, por favor. Sim. Tem venda do Dutifree a bordo? Gostaria de comprar produtos do Dutifree. Gostaria de comprar cosméticos. Gostaria de comprar chocolates. Preencha esse pedido de compras, por favor. O pagamento será em dinheiro ou cartão? Vou pagar em cartão. Pode me trazer um fone de ouvido, por favor? Pode me trazer travesseiro e cobertor, por favor? Pode me trazer um lencinho úmido, por favor? Como faço para ligar daqui? Queria usar internet sem fio. Pode me trazer uma revista, por favor? Gostaria de assistir um filme. Pode me arrumar aqui, por favor? Não estou ouvindo nada no fone de ouvido. Queria mais um cartão de entrada e saída, por favor. Pode me emprestar uma caneta? Tem algo para ler? Temos jornais e revistas em coreano. Vou querer jornal em coreano, por favor. Estou com dor de cabeça. Está muito frio. Não estou me sentindo bem. Quer um saquinho plástico? Sim, por favor. Quanto tempo vamos ficar no aeroporto? Que horas são agora em São Paulo? É meio-dia e meia. Como está o tempo lá fora? Está friozinho lá fora. É meio-dia e meia. Vamos ver.